Vira! Só que não deixa sair! Continua jogando ele pra frente só! Continua! Não deixe ele subir! Continua jogando ele pra frente! Põe o joelho na barriga dele agora! Isso! Não deixe ele subir! Faz a montada! Travou! Travou! Trava ele! Não deixe ele sair daí! Não deixe ele sair daí! Fecha a guarda! Vai ser assim!